Oba, oba, oba Oba, oba, oba Oba, oba, oba Quando estava triste o meu coração Eu fui para um canto e fiz essa canção Amor, porque você me trata assim Apenas quero te fazer feliz Você não dá mais bola para Eu, eu Eu, eu Ainda lembro daquele momento Até hoje Até hoje Estar no pensamento, amor Me dá uma segunda chance Vou ser melhor de hoje em diante Você não pode ter me esquecido assim Ainda sinto você aqui dentro De mim A nossa paixão não é como Faz ainda Faz ainda é forte o paixão Para que vim você comigo Tendo você estou no paraíso Eu olho pro céu e vejo as nuvens passando As estrelas me dizem que eu estou amando Eu sei que estou muito novo Mas a idade não importa quando você gosta de alguém Como eu gosto E essa pessoa tu me fez o gosto Ela não me quer e não me gosta mais Eu tenho mais é que correr atrás De alguém que me dê muito valor Que goste de mim do jeito que eu sou Eu passo por E não dá pra ver O coração bate E eu começo a chorar Estou Eu sou É isso e macio Estou apaixonado Você gosta de mim E não quer ficar dizendo Fica agadando Sofrendo Eu canto esse rap E é do sorriso Hoje no meu pensamento Eu bato o seu retrato Quando vou dormir Eu só deixo o bolo Já pensei Já pensei Até mesmo em morrer Morenas lindas Todas deslumbrantes Vocês valem mais que um diamante Eu não sei se eu vou aguentar Não dá pra botar outra em seu lugar Não passa Isso com o meu coração Ele está Ele está Se dentro de paixão E na porta bateram Eu entrei em um desespero Abrei a porta Não deu pra aguentar Era quem? Era ela Pedindo pra voltar Meu coração Novamente bateu E o nosso amor Enfim renasceu Eu vou ter Foi com satisfação Procure alguém Que cure o seu coração Eu olho o poço E vejo as nuvens passando As estrelas me dizem Que eu estou amando Eu sei que Sou muito novo Mas a idade não importa Quando você gosta de alguém Que lindo Como eu gosto E essa pessoa Por mim tem descoço Ela não me quer E não me gosta mais Eu quero mais É que correr atrás De alguém que me dê Muito valor Que goste de mim Do jeito que eu sou Eu passo por E não dá pra O coração bate E eu começo a chorar Amor Estou apaixonado Eu sou MC Nascido Estou apaixonado Você gosta de mim E não quer ficar dizendo Fica aguardando Sofrendo Por dentro Eu canto esse Oedo sanitário No meu pensamento Eu guardo O seu retrato Quando vou dormir Eu só vejo você Já pensei até mesmo Em morrer Morenas lindas Todas deslumbrantes Vocês valem Paz com um diamante Eu, eu não sei Se eu vou A pé Não dá pra botar Outra em seu lugar Não faça Isso com meu coração Ele está Ele está Cedendo de paixão E, e, e Na porta Bateram Eu entrei No desespero Abri a porta Não deu pra aguentar A quem? Era ela E de novo Pra voltar Na palma da mão Uou Que lindo Uou 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 Uou